Gente, olha só os chibis que eu comprei da turma da Mônica, um da China e outro do Chico Beto, que ali é assim um tecinho pra dar um paper toy pra recortar e colar, né, pra montar, né, lindo, né, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, beijo.